Hoje, Drexler é um dos grandes nomes da nova canção da América Latina. É o tema da coluna de Nelson Mota. Apesar da vizinhança, o Brasil sempre teve mais ligações musicais com a América do Norte do que do Sul e vice-versa. A música brasileira faz mais sucesso nos Estados Unidos do que nos países hispânicos. Mas a globalização está virando jogo e artistas das três Américas começam a conquistar o Brasil. Enquanto a colombiana Shakira é uma das maiores estrelas do pop internacional, o compositor hispânico de maior prestígio é o uruguaio Jorge Drexler. A música brasileira é uma das maiores estrelas do rio.